O que a presidenta Iglesias tem declarado e o que o próprio Geraldo Alck tem declarado. Acho que o Brasil precisa retomar o caminho democrático, é preciso fazer um movimento suprapartidário e levar o Lula à presidência, porque nós precisamos virar a página do bolsonarismo e retomar o caminho democrático do Brasil e resgatar, principalmente, o combate à desigualdade, à pobreza e resgatar a consciência que um país rico como o Brasil não pode ter o povo empobrecendo a dia a dia, o desemprego aumentando, a fome bater na porta da casa do trabalhador. Acredito que um programa democrático com um programa social representa a aliança de Lula com o Alckmin. O senhor, caso o presidente Lula seja eleito novamente, de que maneira que o senhor participaria desse governo? Não, eu não vou participar do governo, como não participo da direção, do PT ou da campanha. Eu, como cidadão, como militante político, vou colocar meu grão de areia, tanto na campanha, como depois no apoio ao governo. Um governo, para fazer mudanças como o Brasil precisa, porque nós estamos entrando no século XXI, precisamos de uma revolução energética, ambiental, social no Brasil, precisa de apoio popular. Nosso papel é mobilizar, organizar o nosso povo para apoiar o Lula, para ele fazer as reformas junto com uma maioria no Congresso que o país precisa. Ministro, o senhor tem dito que vale conversar com qualquer âmbito do campo democrático, mesmo com a direita, né? Vale a pena fazer esse debate nesse momento. Eu acredito que todos aqueles que querem votar no Lula, todos aqueles que acreditam que o Brasil precisa virar parte do bolsonarismo, devem ser acolhidos e devemos caminhar juntos até a eleição e o governo. Isso não significa que depois teremos as mesmas opiniões, as mesmas posições sobre as mudanças que o Brasil precisa. Mas uma mudança, todos estamos de acordo. Não a violência, não o armamentismo, não o negacionismo, não o obscurantismo, não a exploração religiosa, não o ataque à ciência, cultura, educação e não ao autoritarismo. Essa plataforma mínima une brasileiros de diferentes partidos, vereadores, prefeitos, deputados, senadores de partidos da centro-direita e da direita que devem apoiar a Lula e nós devemos acolhê-los nesse movimento amplo. Agora, o PT é um partido de esquerda. O PT vai formar uma aliança com o PCdoB, com o PV. estará tendo apoio, espero, do PSOL e do PSB, talvez da rede para o Lula e de setores importantes do PSDB, do MDB todo o Nordeste, setores inclusive de partidos de direita. Porque é a demanda, é a necessidade nesse momento que nós estamos vivendo. Eu quero repetir, pacificar o país, retomar o caminho democrático e enfrentar os gravíssimos problemas que o mundo e o Brasil hoje têm na agenda. Isso é possível acabar a eleição no primeiro turno? O senhor acredita que é possível isso? Ganhar a eleição no primeiro turno, ninguém ganhou no Brasil ainda, no nosso campo. Fernando Henrique ganhou duas vezes. Possível é, não é impossível. Isso é uma construção. Depende dos palanques, depende dos acordos e depende principalmente de mobilizar e conscientizar o nosso povo. Que não basta eleger o Lula. É preciso eleger um Congresso, renovar o Congresso Nacional, mudar o Congresso Nacional. Um Congresso de acordo com as mudanças que nós queremos fazer. E não o Congresso, que tem uma maioria hoje, que sustenta e apoia o bolsonarismo. Para finalizar da minha parte, ministro Sol, uma opinião do senhor sobre a guerra na Ucrânia? Eu já dei minha opinião. Primeiro, o Brasil seguia pela sua Constituição a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a busca de solucionar os conflitos pelo meio pacífico sob a éste da ONU. Essa é a nossa posição. A guerra se tornou imperativa para a Rússia porque a Rússia foi cercada pela OTAN e pelos Estados Unidos. Esse conflito vem já de 2008, quando a Geórgia acabou... Quer dizer, os Estados Unidos, pelas mãos do governo da Geórgia, começou a intervir os assuntos da Federação Russa. Depois, com a Polônia aderindo à OTAN e recebendo mísseis intercontinentais. O que levou Putin a invadir a Geórgia e colocar em Kaliningrado o MIS. Depois, o golpe de 2014 que derrubou o governo pró-Rússia na Ucrânia e que levou à anexação da Crimea. E agora, essa equivocada política de transformar uma Ucrânia neutra, desmilitarizada, com boas relações com a Rússia, numa Ucrânia da OTAN, militarizada, com armas e com mísseis. O que, evidentemente, para a Rússia, significa quase uma declaração de guerra. E levou, infelizmente, tragicamente, a esse conflito. Eu espero que haja uma solução pacífica, como tudo indica, haverá, e a solução para essa guerra. Vamos lembrar que os Estados Unidos também iniciou uma escalada contra a China, desde o início do governo Trump. Primeiramente, guerra tecnológica, guerra comercial, guerra política. Ou seja, os Estados Unidos não admite um redesenho do mundo. O mundo hoje é multipolar. Você não pode desconhecer a Índia, o Irã, a Turquia. Daqui a pouco vem a Niséria, a Nigéria e a Indonésia. E, principalmente, você não pode desconhecer a Rússia, a China e a Índia. Como você não pode desconhecer o Brasil. São países que têm que ter voz e presença na solução dos problemas mundiais. O que o mundo precisa é repactuar o mundo, como foi feito em Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial. Uma repactuação que redesenhe a governança do mundo para a paz. Para evitar que os conflitos se resolvam pela guerra. É possível ter o PSB ainda na federação? Não. Todos nós queremos estarmos juntos na federação. Mas, pelo que eu entendi, o PSB já tem uma decisão de marchar sozinho, apoiar Lula. Alckmin filiando ao PSB, indicar para serviço do Lula. Nós estaremos juntos na campanha, elegendo o Lula e estaremos juntos no governo. Já aconteceu isso no passado, quando o garotinho foi candidato. Já aconteceu quando o Eduardo Campos, que infelizmente, tragicamente faleceu naquele acidente, foi candidato. E com a Marina, que foi candidata. O PSB depois participou dos nossos governos. Acho que vamos caminhar juntos na oposição ao bolsonarismo e na busca de uma saída democrática para o país.